Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. Meu nome é Odília Terleste. O vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês algumas plantas minhas que estão começando a florescer. Gente, é muito gratificante, é um privilégio muito grande. A gente que ama plantas, né? Quando vê uma planta florescendo pela primeira vez. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, esse cacto aqui, olha. Que gracinha. É a primeira vez que ele floresce aqui no meu jardim. Olha que gracinha essa florzinha, gente, olha. Tão pequenininha, tão delicadinha, mas é uma gracinha, né, gente? Olha. É a primeira vez, tem mais ou menos uns dois anos e pouco que eu tenho esse cacto aqui. Ele nunca floresceu. Aqui atrás, olha, tem mais florzinhas saindo. Olha ali, ali atrás, olha. Tem mais florzinhas saindo, olha que gracinha, gente. Olha, como esse daqui também, gente. Esse sedum, olha, é a primeira vez que ele floresce. Olha que gracinha, gente, a florzinha dele. Olha que gracinha. Tem uma aberta. Tá muito lindo, gente, esse sedum aqui, olha. Muito lindo, né? E interessante que ele está da cor da lata. A lata e o pintela de bronze, né, tá da cor da lata. Plantas que combinam com a lá, a cor da lata. Olha que gracinha, gente. Tá um show, né, esse sedum. Muito lindo mesmo, né? Aqui também eu vou mostrar pra vocês essa orquídea que está começando a florescer. Olha os botões, as hastes florais dela. Olha que gracinha. É a primeira vez também que ela floresce, que ela está querendo florescer. Tá começando a florescer aqui no meu jardim, gente. Olha que gracinha. Tá cheia de botões, olha. Nós que somos apaixonadas por plantas, a gente fica assim encantado quando vê uma planta florescendo pela primeira vez no nosso jardim, né, gente? Gente, não repara que as minhas suculentas estão todas manchadinhas de azul. É porque eu passei calda bordalesa. Eu preparei uma calda bordalesa esses dias pra passar ali nos meus tomates. E aí eu peguei e aproveitei que sobrou, né, peguei e passei aqui nas minhas suculentas. Aqui também, gente, eu tenho essa calanchoe aqui, né, que eu já tinha. E ela está florida, olha que gracinha. Deu um trabalho, gente, essas calanchoe, que elas pegaram umas pragas, né, uma doença. E foi difícil pra eu conseguir combater. Algumas ainda até estão com a doença, né, na folha. Ficaram feinhas, né. Como essas daqui, olha ali, olha. Mas agora ela está melhorando. Já está. As novas folhas, né, os novos brutos já estão mais bonitinhos e estão melhorando, né. Então, aqui eu tenho mais uma calanchoe, florescendo, olha que linda. Que gracinha. Aqui eu tenho mais. Olha, essa daqui mesmo, gente, olha como ficou feia a folha dela. Com a doença que teve. Mas mesmo assim ela floresceu. Aqui eu tenho mais, nessa floreira da vermelha. Olha que gracinha essa. Esse daqui, acho que é um colar de rubi. A floração dele já está acabando. Ele floresceu bastante esses dias atrás. Olha, as florzinhas secas já. Faz dias que ele está florescendo aqui, né. E agora ele já está na finalização, já. Por isso que tem pouquinhas, né. Mas tem muitas florzinhas já secas. Como ele floresceu bastante esses dias atrás. Aqui eu vou mostrar também pra vocês a begônia. A minha begônia. Eu replantei ela esses dias. Ela estava começando a florescer no dia que eu replantei. E mesmo assim, ela está bonitinha. Ela não morreu. E continua aqui com a florzinha. Quem me acompanha aí, viu esses dias que eu fiz o replante dela nesse vaso. Aqui também eu tenho essa outra begônia. Aqui também eu tenho essa outra begônia. Está começando a florescer. Está com várias hastes florais aqui, olha. Olha. Aqui, aqui. Ali embaixo. Ali atrás tem outra. Aqui em cima aqui tem outra. Essa daqui já está começando a florescer. Que gracinha. Aqui também eu tenho o meu gerânio. Né? Como eu já mostrei ali no início pra vocês. Esse gerânio pink. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Olha que lindo. Que graça. Aqui também eu tenho algumas florzinhas dessa... Esse lambari roxo. Aqui atrás tem mais. Interessante, né? Eu tenho essa... Eu conheço essa planta aqui desde criança. Mas eu nunca tinha visto a florzinha dessa planta. Depois de muitos anos que eu conheço essa planta. Agora que eu tenho ela aqui. Que eu vejo ela com florzinhas. Também tem uma flor do meu antúrio. Já está velhinha. Já. Já está secando, né? E também ainda tem a flor da minha orquídea sapatina, né? Uma já secou e caiu. Mas ainda tem essa e essa aqui do outro lado. Essa daqui, gente, tem mais de dois meses que essa florzinha está aberta. Essa orquídea. Olha como ela demora. É uma flor duradoura. Muito linda. Eu gosto muito de plantas assim. Que a floração demora. Fica muito tempo aberta. Aqui também eu tenho mais essa begônia. Que ainda está com uma haste com flor. As outras todas já secaram. Eu até preciso cortar, fazer uma limpeza nela. Aqui também eu tenho um bocular de pérola. Que está com algumas florzinhas ainda. Mas a maioria já secaram. Essa planta tem um cheiro tão gostoso, gente, de cravo. Eu amo o cheirinho dessa planta. Então, aqui, olha. Mas a maioria aqui já secaram. Ela estava com bastante florzinhas esses dias. Aí não deu para mim gravar, né? Aqui está o meu gerânio, né? Esse daqui, gente, está todo manchadinho de calda bordalesa. Que eu apliquei aqui na outra planta e caiu neles. Olha aqui também. Ele já está também, olha, com haste floral. Olha, com botõezinhos. Logo, logo, ele vai se abrir. Aqui também eu tenho essa rosa vermelha que está desabrochando. Vejam que linda. Aqui nessa época do inverno, minhas roseiras ficam feias, né? Agora já é quase época de podar elas. Só estou esperando chegar o mês de setembro para me podar elas. Então, assim, elas quase não florescem nessa época do ano, né? Mas essa daqui vermelha está com essa flor. Olha que linda. Está com essa rosa linda, olha. Aqui agora, gente, eu vou finalizar aqui. Vou fechar com chave de ouro. Aqui no meu Ripsalius Amarelo. Olha que lindo, gente. Olha, esse aqui também é a primeira vez que ele floresce. Olha. Não está bem aberto ainda as florzinhas. Ele floresce mais depois das 13 horas, assim, na hora que o sol está quente. Aí ele fica todo abertinho, todo lindo. Só que eu não vou deixar porque depois do almoço tem muito barulho aqui na minha rua. Então, eu prefiro fazer o vídeo agora de manhã. Ele não está bem aberto ainda. Mas olha que lindo, gente. Eu queria muito esse Ripsalius Amarelo. Porque eu já tinha ali aquele dali que é branco, né? Aí eu ganhei esse daqui amarelo. Olha que lindo. Está com essa floração linda, gente. Olha, quando todas elas abrirem vai ficar assim uma gracinha. Muito lindinho mesmo, né? E é isso aí, gente. Fiz esse vídeo com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Deixar um like aí legal pra mim. Compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Com pessoas que gostam de plantas assim como nós. E é isso aí, gente. Quero deixar um beijo no coração de todos. Tchau. Fico com Deus. Até o meu próximo vídeo. Se assim nos permitir. Tchau. Tchau. Tchau.